Eu não lembro, sabe o que eu tô lembrando? A gente acordando e meu celular com 640 ligações perdidas, não lembra? Que isso? Você não lembra que hackearam? Não foi hackearam, né? É, fizeram de propósito no meu celular. A gente sabe quem foi. A gente sabe sim. Você não lembra? Nós somos detetives. Não, eu vou contar essa história. Gente, não convidei uma pessoa pro casamento, porque a gente é assim, a gente não convida ninguém por obrigação, entendeu? Lá em casa não entra ninguém por obrigação, fala o mesmo. Tem que entrar quem tem a mesma vibe, quem que a gente gosta, quem a gente ama. E quem é nossos amigos. A gente não convida ninguém por obrigação. Tá morando lá em casa, Bú? Tem que entrar quem a gente gosta. Tá bom. A Bú tá ditando as regras da casa dele. Não, mas é que esses dias eu não cheguei. Esses dias eu escutei o pipi do micro-ondas. Falei, quem tá na cozinha? Olha, o Bruno esquentando um café do nada. Ela entrou pela cozinha. Já foi direto, bom, bom. Mas é isso, né? A gente já tem senha da porta, a gente já é liberado na portaria. Mas é que eu sempre entro por trás pra não tocar a campanha e acordar a Bibi. E aí eu falo, tipo, eu passo na cozinha, a Rosa tá lá, tipo, tem um cheirinho de café. E a Tata sempre tá lá em cima, ainda terminando de se trocar. Aí eu falo, ah, vou pegar um cafezinho aqui, né? Aí eu fui pegando flagra aqui, ó. Aí eu... Ainda reclamando que não sabia mexer no nosso micro-ondas. Falei, ah, Bruna. É, não. Micro-ondas de rico. Eu vou até ver se tem no... Dá pra comprar no Melios. Ah, no Melios. Mas conta. Então, eu me sinto de casa também, entendeu? É, no começo tava dizendo que não era da família, agora não entendi nada. Olha aqui. Já tá morando lá. Escuta aqui. Conta. Tá caindo no meu micro-ondas. Conta, Catarina. Tá caindo no meu micro-ondas. Gente, eu tinha que tirar a furada. Peraí, não tô conseguindo. Aí. Vixi. Bebe. Bebe mais, bebe mais. Tô ficando bêbada já. Vou contar a história. Você tem potencial pra mais. É? Vai, conta. Aí foi assim. Aí a gente não convidou uma pessoa pro casamento. Porque a gente não era amigo, porque nada a ver de convidar. A pessoa ficou chateada. E o parceiro dessa pessoa fez o seguinte. Pegou o meu celular. Trambiqueiro, trambiqueiro. É, trambiqueiríssimo. É uma pessoa que tem acesso a algumas coisas. Não, calma. É uma pessoa que tem acesso a muitas coisas. Então... Tem medo, né? Acesso a essas coisas de call center, enfim. E aí... Não! Colocou o nome. Aí, tipo assim. Fazia trambique, colocava um número X. Entendeu? Fazia trambique, coloca o número X. Aí, o que que fez? Ficou puto com o Tatá? Pegou e falou assim. Vamos botar um sigame. Porque esse número X ficava recebendo ligação o dia inteiro. De todas as coisas que devem. Net, claro, nananã. Porque fazia trambique com isso, entendeu? Com esse número aí, X. Com esse número X. Aí, o que que fez? Fez um sigame desse número X, que recebia todos os tipos de ligação, pro número da Tatá. Exatamente. Não, foi só no dia, meu amor. Foi no horário que eles disseram sim. Amiga. Porque a gente chegou na festa, acabou a igreja, a Tatá já me entregou o celular, a Su, que tava com o seu celular, né? Entregou pra ela já, tipo assim, mano, não para de tocar. E eu não tava entendendo o que que era. O meu celular falou assim, Lou, não para de tocar meu celular. Não, travou. Eu não conseguia fazer nada. E eu tinha um monte de entrega pra fazer, aí postar as permutas. Eu tive que fazer tudo, a sorte que, tipo assim, o meu... Pagar o casamento. É, pagar o casamento. O meu celular tá logado no Instagram da Tatá, a gente fez tudo pelo meu celular. Tipo assim, a pessoa que queria causar, não causou nem, graças a Deus. Não, mas aí foi isso. Botou o sigame, aí todo mundo... Aí, tipo, tem as empresas que ficam ligando de cobrança, né? Aí, tudo que ligava pra esse número X, caia no meu. Exatamente no horário, amiga. Exatamente no horário. E aí, travou meu celular, não conseguia... Simplesmente, não conseguia mexer. E eu desliguei. Quando eu acordei no outro dia, 640 ligações. Nossa senhora. Perdidas. 640. Só que o que aconteceu? Aí eu acordei, eu não tava entendendo nada. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu fiquei em choque. Como que você descobriu que era essa pessoa? Então, Alô. Eu que descobri. Alô adicionou no WhatsApp o número. Porque aí a Tatá chegou e falou... É, eu atendi. A Tatá atendeu e falou assim, gente, mas que número que você tá ligando? Não, eu falei, com quem você quer falar? Com fulano. E era sempre número, nomes aleatórios. Nome X, é. Sempre era um nome diferente. É. Só que ela perguntou, que número que você tá ligando? Aí o número tal. Aí beleza, ela anotou o número. E não era o número da tal, não. Não era o número dela. Aí de novo ligou pra falar com uma outra pessoa, que número que você tá ligando? Número tal. Aí a gente chegou. Eu salvei o número. Aí a gente chegou, mas você não tinha se dado conta ainda disso. Aí ela falou, mano, e aí acho que ela tentava ligar e não funcionava, porque era um número que provavelmente ficava desligado. Justamente pra não receber esse tipo de chamada. E aí a gente atinou a fazer isso. A gente foi, mano, vamos adicionar no WhatsApp. Aí a gente olhou a fotinho. Gente, a pessoa é tão burra. Que tinha a foto dele no WhatsApp, amiga. Só que eu não conheço a pessoa. Eu não sou amiga, eu não conheço a pessoa. Só que eu olhei e falei, gente, eu acho que eu conheço, porque eu conheço a esposa. Aí eu falei, gente, eu acho que eu já vi esse cara em algum lugar. Eu tô chocada. Aí eu tava indo buscar a pizza na portaria que tinha chegado. Aí quando eu voltei, eu falei assim, Tata, quem é? Ela. Fulano. Ulê. 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 Nossa, eu queria matar. Não é ulê. É ulê. Nossa, eu queria, amiga, eu fiquei possessa. Nossa, mas no exato momento que ela ligou pra alguém da família. Eu falei, estou indo na polícia. Já sei, é isso e isso, porque eu liguei na minha operadora, amiga. E aí falou, a salinha tá cruzada. Tá com um signo. Você acredita? Aí parou. Aí eu falei, eu tenho todas as provas, eu vou na polícia. Aí eu falei, fui avisar, falei, ó, isso já sei de tudo, estou indo na polícia. Parou. Parou. Não tava conseguindo mexer no meu celular. No mesmo. No mesmo. Gente, que loucura, eu tô com medo de fazer e comer o óculos. aí nós expõe. Aí nós expõe. Aí nós expõe. Não é nem louco, né? Não é nem louco. Você não é nem louco. Vai por isso. Nessa época, nessa época não existiam os exposed, né? Na internet, acho. Não existia, acho que não. Existia, mas a gente não fazia, porque a gente não precisa disso. Expor, né? Mas dá vontade. Dá vontade. O que é dele tá guardado. Nossa. Não.